Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Queria começar falando com vocês que eu estou me sentindo meio em falta com vocês, porque eu fiz uma live uma semana atrás no Facebook, e tinha comentado de fazer uma outra aqui no YouTube, sábado, que foi ontem, hoje é domingo, dia 7 de abril, e acabou que eu não fiz, porque eu tive uma semana muito atribulada, minha mãe está mudando para um novo apartamento, então a gente está preparando o apartamento, essa semana tomou muito tempo fazendo isso, e também eu me envolvi num projeto profissional com uma grande empresa de Boston, uma empresa que faz soluções online para empresas que não têm nenhum fim lucrativo, é um projeto muito bacana, eu estou muito interessado nele, então eu dispendi muito tempo na elaboração desse projeto, mas aí hoje, e hoje eu acabei de chegar de uma loja de móveis, olhando móveis para minha mãe, é uma loja enorme, foi meio cansativa, eu falei, vou fumar um cigarro e vou pegar um tempo para mim, aí eu falei, não, por que não fazer isso e tornar isso um vídeo? uma coisa que eu nunca fiz, e ao invés de fazer um review oficial, não, desfrutar um tempo com você, já que eu não fiz a live, não deu tempo de anunciar nem nada, então eu estou aqui para fazer isso, e vou colocar, já vou postar em seguida, assim, que eu terminar de gravar, e eu escolhi fumar, vocês vão ver por que durante o vídeo, eu vou fumar um charuto que eu já fumei, tem até um review dele, é o Roma Craft Intemperance, em Bellicoso, vou deixar o cartão, vai aparecer aqui no vídeo, se vocês tiverem curiosidade para ver o review, vocês podem ver aqui, e vou beber hoje, que é uma coisa que eu ia fazer mesmo, para mim, resolvi compartilhar com vocês, uma cerveja que eu bebi no bar, em TEP, tipo o chope, na torneira, que é uma cerveja razoavelmente nova, é uma Budweiser Copper Lager, ela foi envelhecida em barris de Jim Beam, de Bourbon, e vou tomá-la aqui na garrafa pela primeira vez, nunca tomei, e vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu quero falar um pouco sobre o, na verdade, o tema do vídeo de hoje, que eu escolhi para falar, que foi uma coisa que eu me atinei para isso, dois dias atrás, na sexta-feira, e tem a ver com a live também do Facebook que eu fiz, é sobre o atual cenário das empresas de charuto, de qualidade, eu vou, fica meio estranho, mas eu vou falar sobre isso, já já eu volto, eu vou acender, abrir a cerveja e tal, e já já eu volto para falar mais com vocês, até já. Durante a live no Facebook, no sábado passado, a pergunta que mais recorrente foi sobre qual charuto que eu mais gosto, qual o meu charuto preferido, e eu expliquei isso até duas vezes durante o vídeo, que os charutos que mais me interessam são charutos que vão ali de médio, de fraco para médio, desde que sejam complexos, até de médio para forte, esse é um intervalo aí no espectro de body, que me interessa, principalmente se forem envelhecidos, aí fica mais, é o meu gosto, os sabores ficam mais do jeito que eu prefiro. Cerveja super doce, com gosto bem mesmo do bourbon, daquele tostado da madeira, do barril, bem gostosa, bem parecida com, quero que eu me lembro, bem parecida com a do chopp, do tap. Mas, então voltando à pergunta que me fizeram, então eu falei sobre esse intervalo do espectro que me interessa, e falei também de algumas marcas, que são as marcas que eu acho as marcas mais interessantes no mercado hoje. São marcas que elas fogem da tradição do charuto cubano, que tem aquela tradição das famílias que tiveram que sair de Cuba depois da Revolução, foram para a América Central e desenvolveram ali, estão hoje na terceira geração já, são bem americanizados os donos das empresas, são empresas que se tornaram americanas e tudo, para abastecer o mercado americano, tipo Oliva, Perdomo, AJ Fernandes e tantas outras mais, que são maravilhosas. Mas o que me interessa mais, AJ é o meu lado pessoal, o que eu acho bacana, são umas empresas que já estão, vamos dizer, a outra geração, ou empresas mais novas, empresas que surgiram nos últimos 10 anos, muitas delas faliram, desapareceram, não deram conta de se manter, mas algumas se mantiveram, e hoje são empresas que estão meio que na ponta, na minha opinião, no mercado. Elas competem com as tradicionais, mas em números bem menores e tudo mais, mas elas produzem hoje os charutos que mais me interessam em termos de sabor. E são empresas, vou nominar algumas delas aqui, que são as que eu me interesso, procuro, e procuro fumar, e procuro me informar a respeito. Robert Caldwell, na verdade a empresa chama Caldwell, a Foundation Cigars, Room 101, tem uma também que eu gosto muito, que é a Dunbarton Tobacco & Trust, e tem uma mais tradicional, um pouco, que eu gosto muito, que é a Avo, que está bem dentro dessa tradição cubana, mas também me interessa muito, apesar, entre aspas, de ser bem tradicional. Mas essas que eu mencionei, são as que mais me interessam, porque elas trazem uma coisa nova para o mercado. E a Roma Craft, que é essa que eu estou fumando, o Winter Empirance deles aqui agora. São as empresas mais, onde os blenders, os donos, são pessoas que já trabalharam na indústria de tabaco, em outras empresas grandes, e que saíram e fundaram as suas empresas, com um conceito novo, ou um conceito próprio. Eu chamo isso de charuto autoral. São a Blender, são pessoas que se interessam em produzir um charuto, que eu acho que, eles produzem primeiro para eles. Se eles gostam, eles colocam no mercado. Não é só business, não é só dinheiro. Claro que eles pensam nisso, tenho certeza que sim, mas eles conseguem colocar no mercado, pelo menos também, charutos que não são charutos estritamente comerciais. São charutos de autor. São charutos que tem uma criação por trás. Eu acho isso muito bacana. E eu me interesso muito por essas marcas. E na sexta-feira, eu estava assistindo um vídeo de um outro youtuber americano, que eu nem gosto muito, mas o título do vídeo me chamou a atenção. que o título do vídeo é Quem será o novo Padron da indústria americana? Para quem não sabe, a Padron é uma empresa nicaragüense que segue bem essa tradição da família cubana que saiu de Cuba e foi para a América Central, e blá, 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 blá. E eles estão para os charutos full body na mesma proporção que a David Off está nos charutos suaves. Não estou querendo dizer que a David Off não faça charutos fortes. Eu sei que a David Off faz, mas ela não se tornou conhecida, não ganhou o mercado, não foi reconhecida como uma fábrica de charutos fortes, mas sim de charutos suaves. E a Padron está do lado oposto. Ela é reconhecida por charutos de full body, mas também fabrica charutos mais suaves. Questão de mercado. Mas as duas têm a mesma característica. Charutos feitos com uma excelência de fabricação, construção impecável, fumos envelhecidos, sabores magníficos. As duas são muito bacanas. Mas aqui nos Estados Unidos, a Padron é mais bem aceita no mercado do que a David Off. Questões de mercado, não é porque é melhor nem porque é pior. O tipo de mercado que... A preferência do fumante americano médio é o Padron e não o David Off. Então, o vídeo do cara era sobre isso. Sobre quem serão, quais serão as novas empresas que vão ocupar esse espaço da Padron. E aí que veio uma curiosidade, assim, uma... uma... Então, eu vou voltar daqui a pouquinho para falar dessa coincidência e a gente conhecer um pouquinho mais desses nomes que eu falei aqui, dessas empresas. Já, já eu estou de volta de novo. Enquanto eu verificava se a sessão passada do vídeo estava legal, eu vi um comentário aqui no YouTube do Japa, do Handball, que segue a gente no canal do YouTube. E ele reconsiderou um comentário com uma crítica baseado no conteúdo do vídeo. Então, eu queria te agradecer, Japa, por reconsiderar a sua ideia inicial. Muito legal. Nunca tinha acontecido isso. Valeu mesmo. Um abração aí. Mas, então, gente, voltando para a comparação do que eu falei com o que o outro YouTuber americano falou, que eu quero até dizer quem que é, é o Tim Robbins da Cigar Daily. É um canal, ele tem um canal, é uma loja, na verdade, e ele tem bastante seguidores. Deve ter uns 50 mil seguidores, uma coisa assim. Super ativo no YouTube e tal. Mas o que me chamou a atenção foi o título dele, tá? Então, ele mencionou, na verdade, praticamente as mesmas fábricas que eu mencionei e acrescentou três mais. Ele acrescentou a Southern Draw, que é uma fábrica que eu não posso dizer muito para vocês, porque eu nunca fumei um cigarro deles. Eu tenho um lanceiro que eu recebi no Cigar Club, naquele privado, é Cigar Club, que eu já mencionei algumas vezes aqui. E é um charuto que eu ainda não fumei. Eu estou guardando, eu estou reservando ele. Então, eu não posso falar muita coisa a respeito. Ele também falou do Placencia e do La Aurora. E ele bem lembrou que esses dois, tanto a Placencia quanto o La Aurora, são bem tradicionais. O Placencia é o maior fabricante de fumos, fabricante não, produtor de fumos da Nicarágua e o La Aurora da República Dominicana. Então, eles estão há muitos anos, há muito tempo envolvidos com o charuto e eles, recentemente, ou há menos tempo do que o envolvimento que eles têm na produção, eles resolveram lançar a charutos próprios. Eu também não tenho o Placencia, eu já fumei o Alma Fuerte e o Alma Del Campo. São charutos muito bons, extremamente bons, extremamente caros. E o La Aurora, eu já fumei o Cornelica, que não me chamou a atenção. Foi bem, bem normal. Eu sei que eles têm uns, uns, de capa mais escura, eu não sei precisar qual capa. Eu até tenho uns, uma band maravilhosa, muito bonita e tudo, não fumei ainda. Está descansando lá, a gente pode até fazer um review deles. Mas, certamente, são charutos de qualidade, mas não estão adentro dos meus charutos mais, dos que eu prefiro. Então, tem uma certa combinação e tem uma certa diferença na intenção do meu vídeo com o vídeo do Cigars Daily. E uma outra coisa, deixa eu só não apagá-lo aqui. O que eu queria falar também é que nessas, nesses, nesse conceito que as pessoas têm, que esses novos fumantes estão, essa nova geração, ela propõe nos blends, nos charutos que elas preparam, elas não são empresas que surgiram de uma motivação de empreendedor, de um business, diferente de empresas que fazem charutos muito legais também. Eu vou citar duas aqui, não estou denegrindo essas duas fábricas, mas o Rocky Patel e o Alec Bradley. São charutos excelentes, eu fumo sempre, eu adoro, mas são empresas em que os donos, as cabeças pensantes dessas empresas não têm uma ligação também com a história cubana, o background cubano e entraram no negócio dos charutos, que é um pouquinho diferente dessas empresas que eu citei, que as pessoas também não têm a ligação com o mundo cubano, origens cubanas, mas entraram no mercado, entraram na indústria do charuto por terem o que criar de novo. Essa que é a grande diferença que eu mencionei na sessão passada do vídeo, é o aspecto autoral. Isso é o que me chama a atenção. Isso, para mim, é a coisa mais importante, é a coisa mais de saber misturar os fumos, eles estão desvinculados daquela herança de eu produzo o fumo, eu sei qual que é o fumo melhor, eu que envelheço o fumo ou a minha empresa ou a tradição familiar, eu vou seguir a tradição. Não, eles estão preocupados em conseguir os melhores fumos, não interessa de onde eles vêm, não interessa qual processo, eles passaram, desde que se misturados e blended de uma forma adequada que atenda aos interesses deles, eles conseguem criar um charuto que vai para o mercado com essa assinatura, com esse conceito autoral. E é isso que eu não destaquei na minha live, eu só falei que eu gostava, mas que o team dos cigares dele destacou como sendo um aspecto que vai manter essas empresas no mercado, que vai tornar essas empresas as novas Padron. Não uma concorrência, não vão eliminar a Padron, nem a David Office, evidentemente, mas são empresas que começaram há 5, 8, 10 anos atrás e que estão ascendendo no mercado na preferência dos fumantes devido à qualidade do charuto que eles produzem. E não devido ao marketing intenso ou devido a outras coisas. Eu destaco pessoalmente o Caldwell, o dono da empresa chama Robert Caldwell. Os charutos são espetaculares e a preocupação deles vai do início ao fim, a gente vê isso na caixa, a gente vê isso principalmente nas bands, no design das bands. Você sabe que isso é uma coisa que me atrai e eu vejo isso nas bands deles e eu fico encantado. E quando eu fumo charuto eu fico mais encantado ainda, porque além de ser bonito, além de ter ali uma coisa que eu me identifico de certa forma pelo processo de criação ou me identifico visualmente, o charuto é fantástico, gosto do charuto. E são fumos de 5 países diferentes, é muito complexo, é muito interessante o que eles produzem, desvinculados dessa tradição cubana. Nada contra os charutos cubanos, nada contra a tradição, mas é só uma outra opção que a gente tem. E isso está no mercado, isso é uma característica do charuto não cubano. E eu sei, por outro lado também, que isso, para quem está no Brasil, não é acessível. É difícil a importação, é difícil encontrar nas lojas e tudo mais, de repente até o Mr. Charuto, lógico, pode ajudar vocês nesse sentido, mas eu acho que o mais importante é ter a oportunidade de levar para vocês o que está acontecendo aqui no mercado americano e essa visão que eu coloquei na live respondendo a pergunta das pessoas e eu encontrei um eco em youtubers que não tem muito a ver com o que, que não estão envolvidos no mercado brasileiro, falam português e tudo, de uma outra origem, diferente da minha. Então, a ideia desse vídeo é isso mesmo, é meio que levar para vocês o que está acontecendo aqui e o que pode acontecer. Pode ser uma previsão completamente errada, eu acredito que não, porque a qualidade dessas empresas que eu falei é muito sólida, mas é uma oportunidade de dividir isso com vocês. E eu estou fumando aqui o Roma Craft, que é, vocês podem ver o review, como eu disse, é um charuto de altíssima qualidade também. E outra coisa, eles usam muito fumo, muito fumo brasileiro. Eles adoram, todos esses que eu citei adoram fumo brasileiro. O Roma Craft tem um outro, Intempirance, esse é o capa clara, eles têm o capo escuro, que se não me falha a memória, a capa é arapiraca. Já já vou fazer um review dele também. Tá ok? Então, eu acho que a... Só falar da cerveja, a cerveja é muito boa, foi um belíssimo casamento com esse charuto. É uma cerveja com gosto de bourbon, como eu disse, bem, eu não estou me atrevendo a fazer review de cerveja, não é nada disso, mas eu senti bem o gosto de doce, um gosto de hop, da levedura, que ela é um pouquinho doce, um pouquinho amarga ao mesmo tempo e bateu muito bem com esse charuto. Então, gente, fica aí um grande abraço para vocês, até a próxima e fumem bem. Obrigado! Obrigado!